A CIDADE NO BRASIL No Brasil e no mundo, seguirei com os relatos, segundo o Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Padre Michel Rodrigues compartilha o significado de muitas passagens do Evangelho de São Mateus, capítulo 24, que pertencem aos nossos tempos, ou seja, ao fim dos tempos. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos de 1 e 2. Explicação do Padre Michel Este é um sinal porque foi predito por Jesus. Não apenas para o tempo do seu corpo, a igreja passará pelo mesmo mistério que Cristo passou. Isso significa que a igreja será crucificada. A igreja será colocada no túmulo. Ela não terá mais palavras para pronunciar as nações. Ela não terá credibilidade. Ninguém vai ouvir o que ela tem a dizer. As nações apenas deitam fora a palavra que recebem. As pedras representam a doutrina da igreja. As pedras da igreja serão derrubadas no fim dos tempos. Pela primeira vez, a doutrina da igreja será atacada. Os sacramentos serão esmagados. Quando as pessoas não acreditarem mais nos sacramentos. Quando não sentirem necessidade de orar para adorar Jesus. Isso será um sinal. Esse sinal está a começar. Quando olham a vossa volta. Vêm falsas doutrinas a espalhar-se. Em muitos lugares. Nos nossos seminários. Nas nossas universidades. Nas nossas famílias. E pela mídia. Por todo tipo de falso profeta. Isso está a acontecer no mundo. Agora. Evangelho de São Mateus capítulo 24 versículo 3. Estando Jesus sentado no monte das oliveiras. Os discípulos aproximaram-se e perguntaram-lhes em particular. Dize-nos quando acontecerá tudo isso. E qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Explicação do Padre Michel. A pergunta que Jesus tinha conversado com seus discípulos. A respeito do templo. E do fim dos tempos conturbados atribulados. E o fim dos tempos. A pergunta deles revela isso. Passamos essas palavras tão rapidamente durante a missa. De domingo. Os discípulos. E não queremos falar sobre isso. Porque as pessoas não querem receber a mensagem. Eles estão com medo. Os discípulos perguntaram. Dize-nos quando acontecerá tudo isso. E qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Eles sabiam que ele os deixaria. E estão fazendo três perguntas. Primeiro. Quando isso vai acontecer. Segundo. Que sinal haverá da sua vinda. Terceiro. Que sinal haverá para o fim dos tempos. O primeiro sinal da sua vinda. É uma manifestação futura de Jesus tão grande. Que ninguém escapará dela. Esta é a iluminação da consciência. Ou seja, o aviso. Em segundo lugar. Ele virá no fim dos tempos. Li a mesma coisa nas revelações de Maria Valtorta. Sobre o fim dos tempos. Fiquei impressionado com isso. O irmão Felipe na fraternidade mostrou-me. O padre Michel uma passagem do livro. Talvez seja essa passagem em que Jesus diz. É oportuno repetir. Satanás pediu para vos peneirar. E a peneiração prova que. A corrupção é o que era nos tempos do dilúvio. Agravado pelo fato de vocês terem tido Cristo e sua igreja. Enquanto no tempo de Noé eles não tinham. Essa é uma das primeiras triagens da humanidade. Que se aproxima da sua última hora. Para separar a colheita dos reprovados. Infelizmente a colheita dos eleitos é pequena. Comparada a outra. O fim dos tempos conforme revelado por Maria Valtorta. Mateus 24, versículos 4 e 5. Isso está a começar agora. Podem ver que alguns estão a dizer que são o novo Messias. Mateus 24, versículo 6. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Mas não vos assusteis. Isso tende a acontecer. Mas ainda não será o fim. Isso é importante. Lembre-se, o fim ainda não é. É uma purificação do mundo. Mas não será o fim dele. Mateus 24, versículo 7 e 9. Explicação do Padre Michel. É isso que vai acontecer. Alguns de nós serão mártires. Eu não quero mascarar isso. Muitos de vocês estarão no refúgio. Alguns já têm a cruz do martírio na testa. Eu posso garantir isso. Sim, alguns serão mártires. Mas quando sabemos que somos mártires é muito alegre. Sabe você não sentirá nada. Eles vão segui-lo. E isso é difícil. Mas quando chegar a hora do martírio é uma graça. Essa graça nos tornará capaz de professar o Senhor. E ser fiel de maneira alegre. Porque o Senhor o descessibiliza no momento do martírio. É uma grande graça. São Policarpo agradeceu a Deus em voz alta. Pois ele morreu professando a fé. Mateus 24, versículos 10 e 12 Nessa altura muitos sucumbirão e onde traísse e odiássemos aos outros. Surgirão muitos falsos profetas que iam de enganar a muitos. E porque se multiplicará a iniquidade vai resfriar o amor de muitos. Por causa do aumento da ilegalidade. O amor esfria. Atenção aos outros, aos pequenos, aos necessitados, aos que não são tão completos quanto a imagem ideal de homem ou mulher. Aqueles que têm enfermidades e deformidades. Não os queremos. Temos todas as metodologias para matá-los, eliminá-los. As leis se tornarão frias. E o frio é um sinal de Satanás. Satanás queima no inferno e no inferno está quente. Mas quando ele está na terra, ele prefere o frio. É por isso que quando o diabo chega, você sente o frio. O frio da escuridão. Mateus 24, versículos 13 e 14 Mas aquele que se mantiver firme será salvo. Esse evangelho do reino será proclamado em todo o mundo para dar testemunho diante de todos os povos. E então virá o fim. As Nações Unidas representam a maioria de todas as nações. O Papa Paulo VI foi para lá. O Papa João Paulo II foi para lá. O Papa Francisco foi para lá. E com a internet e as notícias de Jesus Cristo estão por toda parte agora. A internet não é apenas obra do diabo. É também um veículo para o trabalho da igreja. Mateus 24, versículo 15 Por isso, quando vides a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, instalada no lugar santo, o que lê, entenda. O que Jesus quer dizer? O Papa Paulo VI disse que, através de alguma rachadura, a fumaça de Satanás entrou na igreja. As pessoas saltam rapidamente as palavras. O anticristo está na hierarquia da igreja agora. Desde que a igreja começou, o seu grande desejo tem sido sentar-se na cadeira de Pedro. O diabo se alegrará por um tempo. O anticristo será quem aparecer e governar como o salvador do mundo. Ele terá três chefes. Um religioso, um falso papa, um político e um financeiro. O anticristo, a imagem de um salvador, será a cabeça dos outros dois. Está tudo lá agora. É só uma questão de tempo. Depois que o anticristo surgir, virá o sacrilégio, profanação, a santa eucaristia. E dirão que é apenas um símbolo. Eles tentarão fazer outro tipo de missa, para agradar a todas as denominações. E abolirão o dia do Senhor, o domingo. Os padres serão como os chamans. Os padres casados e as mulheres diáconos. Não serão os mesmos de antigamente. Eles serão verdes e se concentrarão na Mãe Terra. As três negações de Pedro acontecerão novamente. Dessa vez, elas são a negação da verdadeira presença na Eucaristia. A negação do sacerdote. A negação do casamento. Mateus 24, versículos 16 e 19. Então, os que se encontrarem na Judéia, fujam para os montes. Aqueles que estiver no terraço, não desça, para tirar as coisas da sua casa. Há das que estiverem grávidas e das que andarem amamentando nesses dias. Quando chegar a hora de ir para o refúgio, siga a chama à sua frente. Não olhe para trás. Siga a chama. Faça, não se preocupe com o seu filho, a sua filha, a sua família. Todas as pessoas marcadas com a cruz terão uma chama, um anjo. Quando olhar para trás, não tem mais confiança nele. Não será a sua preocupação. Agarrar mais a todos, ao seu redor. A sua preocupação é seguir a chama do anjo, que o guiará a um local de refúgio da sua casa, para indicar que sua casa é o seu refúgio final. Mateus 24, 20 e 21. Rezai para que vossa fuga não seja no inverno ou no sábado. Pois, nessa altura, a aflição será tão grande como nunca se viu, desde o princípio do mundo até o presente. Nem jamais se verá. Isso significa rezar para estar pronto. Porque, se não estiver pronto, você não entenderá nada. E haverá sofrimento. Mateus 24, 23 e 24. Então, se vinherem dizer-vos, aqui está o Messias, ou ali está ele, não acrediteis porque hão de surgir falsos Messias e falsos profetas que farão grandes milagres e prodígios a ponto de desencaminharem, se possível, até os eleitos. Isso é importante. Se alguém lhe disser, olhe, aí está ele, não acredite nisso. Satanás aparecerá e produzirá grandes sinais e presságeos para desviar, se possível, até os eleitos. O demônio pode fazer grandes sinais. Ele pode elevar uma pessoa do chão. Quando faço exorcismo, vejo isso com frequência. Não é grande coisa para mim, levitação. Ele também pode imitar os estigmas. Ele pode imitar uma aparição da Virgem Maria. Três e outras aparições estavam ocorrendo ao mesmo tempo que a aparição de Nossa Senhora em Fátima e a igreja teve que discerni-las. Quando o diabo imita Deus, algo não será bonito. Ele não pode aperfeiçoar as coisas. Ele pode animar e fazer os mortos caminharem, porque substitui a alma do corpo. Mas ele não pode fazer isso por mais de dois dias, porque o corpo começa a cheirar mal. Lembre-se do que eu disse. O diabo não tem poder de criar. Ele não tem o poder de recriar. Então, ele pode andar com o corpo morto apenas por um curto período de tempo. As pessoas possuídas pelo diabo fazem coisas assim acontecerem. Então, sim, ele tenta imitar Jesus realizando todo tipo de sinal. Saberá que essas coisas não são do Senhor, porque o resultado não será por muito tempo. Será sempre curto. Essas foram as reflexões do Padre Michel Rodrigues. A paz estejam com todos vocês. A paz estejam com todos vocês. A paz estejam com todos vocês. Obrigado.